Você sonhou com cruz? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Cruz. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Vi muitas cruzes de madeira do lado direito. Cruz grande de madeira. E do lado esquerdo tinha muita gente sentada. Bom, então não tem ninguém favorecendo você. Essas cruzes de madeira que você via, essas cruzes grandes, representam carga emocional. Sentimentos pesados como são. A cruz grande de madeira pode simbolizar um desafio significativo ou uma situação difícil na sua vida. A presença de muitas pessoas sentadas pode sugerir uma sensação de solidão ou de isolamento. É necessário buscar apoio, apoio emocional. Sonhar com cruz de madeira, ela representa ali um peso, um preço. Ela pode ser ainda reflexo de fardo emocional que você carrega ou das preocupações que estão pesando sobre você. Talvez você tenha conduzido a sua espiritualidade de uma forma arriscada demais. E agora os problemas podem surgir. Pode um sonho como esse também estar falando de luto. A esquerda havia muitas pessoas sentadas, então quer dizer que contra o sonhador pode haver muita gente. E à direita tinham as cruzes, o que representa um preço, sacrifício, representa ali dor e sofrimento, penalidades. Não é um sonho nada agradável. Se você sonhou nesse sentido, faça comigo a seguinte afirmação, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação, falácia e o poder da autoafirmação. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Super benquistos, super bem vistos, super saudáveis, super cristãos. Super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. E também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco. Tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando você faz esta afirmação no seu mental, você cria uma aura protetiva. Faça estas afirmações várias vezes durante o dia. Quando você faz esta afirmação, os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas. E transmutando aí a energia, o magnetismo do seu astral. Na Ásia, quatro médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em quatro minutos, simplesmente recitando as palavras. Já está curado. Já aconteceu. Está feito. Quando o ser humano pensa, ele magnetiza, porque o pensamento, ele é magnético. O mental do ser humano, ele é magnético. Quando o ser humano imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde virá, sim, para a vida desperta. Quando o ser humano fala e transmuta eventos, Jesus Cristo disse, Nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. Por isso, a sua responsabilidade é muito grande no tangente aos poderes individuais que o Criador lhe deu. Seja uma pessoa autoafirmativa. Quem são aquelas pessoas que estão à esquerda? Pessoas nas quais você confiou. Podem ser pessoas carnais ou não, mas é todo um conglomerado que não favorece você. Aí, à direita, você vê cruzes grandes de madeira. Então, ali você encontra o resultado de todo o seu esforço. Você ganha, ali, a recompensa pelas crenças que você cultivou consigo. E elas não são positivas. Porque crenças positivas geram resultados positivos. E você não está tendo resultados positivos. Crenças negativas, elas produzem resultados negativos. E elas deixam a pessoa sozinha mesmo. E é assim que você está. Você não tem ninguém para ajudar você. Prezado internauta. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha no blogspot. Onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você encontra assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência. Desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. De que esse sonho está falando? Que você precisa de apoio. Você precisa de ajuda. Abra os seus assuntos com pessoa ilibada, com pessoa experiente, com pessoa do bem mesmo. Porque abrir os seus assuntos e buscar conselhos com gente inapta, não vai produzir nada de bom para você. Então, veja em quem você vai confiar, mas escute outras pessoas. Veja se a pessoa tem bom caráter, se a pessoa tem experiência na vida. Daí você não fica solitário para tomar as decisões. E quando o mental de um humano se une ao mental de outro humano que é empático, desce aí uma hora protetiva do cosmos para ambas as pessoas. Porque a empatia é prestimosa aos olhos do Todo-Poderoso Criador. E você vai ter essa sorte. Basta querer encontrar esse mental aí que vai favorecer você. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos e indistintamente o amor cristão. E não Todo-Poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.